Descobri que a fotografia poderia ser uma forma de me expressar e criar um mundo somente meu e hoje quero compartilhar um pouquinho desse meu mundo com vocês. Meu nome é Matheus Ribeiro, tenho 21 anos, moro em Bandeirantes, no interior do Mato Grosso do Sul e sou fotógrafo artístico. Há mais ou menos uns 3 anos comecei a me apaixonar por fotografia quando resolvi elaborar uma foto mais produzida para trocar a imagem de perfil do meu Facebook e a partir dali comecei a fotografar amigos e outras pessoas e acabei tendo um reconhecimento que me incentivou a me dedicar mais no ramo da fotografia. No ano de 2015 acabei me apaixonando pelo estilo Fine Art, onde via outros artistas produzindo fotos com elementos surrealistas e isso acabou chamando minha atenção. Comecei a buscar tutoriais na internet e acabei aprendendo alguns processos de como elaborar e editar uma fotografia no Photoshop e hoje em dia é o estilo que eu sigo e é através dele que consigo me expressar e compartilhar isso com outras pessoas. Criei esse canal com o intuito de dividir minhas inspirações, edições, tutoriais e tudo o que eu aprendi sobre fotografia. Então convido você para conhecer um pouco mais do meu trabalho. Música 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 Música